E aí galerinha do YouTube e eu do canal Sandar, estamos aqui mais uma vez para mostrar mais uma sequenciazinha de chutes. Hoje vamos fazer uma sequencia de chute frontal com circular de frente, tá certo? A gente vai fazer aqui nos aparadores, vem que é um chute potente, você clica o frontal nessa direção do queixo, o oponente pode baixar a guarda, desandar e você completa o chute em cima do rosto, tá certo? É um chute bem eficiente, pode levar nocaute, como sempre, né? Então lembra sempre de bater e tirar a perna, bater e tirar a perna, para que o oponente não trague, não se mure, tá certo? Como eu já disse, o Sandar, sou um especialista em agarrar e projetar o oponente no chão, tá certo? Então galera, vamos se inscrever no canal, dê o like, compartilhe, toca o sininho aí para sempre receber. as mensagens de vídeos novos, e toda semana a gente coloca um dos vídeos novos, dependendo da situação e da correria, tá certo? Então, vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos lá, vamos lá. Lá! Oi, meu nome é Rocky Balboa. Bem pessoal, esse é um chute simples, um chute simples, um frontal vindo com a perna de trás, e um circular forte, frontal para cima do tíxio, ou no tórax, ou no plexo, pode pegar no abdômen, desandando, ou no tórax, 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 ou no tóx, 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 ou no tóx. Em seguida, você aplica um chute forte na cabeça, tá? Pode ser utilizado também na costela, então você vem com frontal, a gente já viu os básicos, frontal, lateral, circular, O chute é muito forte galera Espero que vocês treinem bastante Curtam a aula, dê o like, compartilhem Sandaar Live